Boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Ao longo deste programa vamos percorrer alguns roteiros de férias dentro do país. Praia, campo, descontração e aventura são algumas opções e sugestões que vamos deixar aqui de férias cá dentro. É o tema desta Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil não verca os melhores destinos para passar férias cá dentro. Preparámos um roteiro pelos parques de Sintra e damos-lhe a conhecer as paragens obrigatórias para quem visita esta paisagem que é património da humanidade. E como o verão pede praia, mais à frente neste programa conheça as praias de eleição de norte a sul, no interior e no litoral, para quem escolhe Portugal como o destino de férias. Vamos então tentar perceber como é que podemos aproveitar o melhor das férias. Também comparar o que é fazer férias cá dentro e fazer férias lá fora, em termos de orçamento familiar, como é óbvio. E perceber como é que é possível tentar passar umas férias agradáveis com menos dinheiro, porque é aquilo que está a acontecer em todo o país. Muito obrigada aos dois e quatro convidados desta tarde. Joaquim Ribeiro, bem-vindo mais uma vez à Sociedade Civil. Faz parte da direcção do Turismo Porto e Norte de Portugal e é empresário também de hotelaria. Muitas pessoas provavelmente vão optar este ano por passar as suas férias cá dentro, em Portugal, provavelmente por causa da crise, por serem, em princípio, mais baratas. Quais são as diferenças entre passar férias aqui e passar férias no estrangeiro? Pois, por áreas, do ponto de vista de interesse e do ponto de vista de lazer, eu acho que as pessoas aqui têm tantos atrativos ou tão ricos como têm fora do país. Uma grande parte da população não conhece o seu próprio país. Isso acontece uns com todos, quer dizer, há muitas zonas do país que eu não conheço e provavelmente conheço algumas cidades europeias melhor que essas zonas do país. E, portanto, nós temos aqui muita atratividade. É um país que, ao longo destes últimos 15 anos, sofreu uma reestruturação de produtos e diárias. A nível da oferta hoteleira houve uma grande modificação. Nós, neste momento, temos um parque hoteleiro de grande qualidade. As regiões de turismo e o turismo foram estruturando, ao longo destas últimas duas décadas, foram estruturando produtos e serviços complementares que permitem, neste momento, dizer que... Quando falamos de produtos e serviços complementares, estamos a falar de atividades... Estamos a falar de atividades, ou seja, hoje em dia não se vai só para um hotel para ficar lá a dormir. De reiros. Há todo um roteiro desde a rota do Românico. Conhecimento dos produtos de gastronomia. Quer cultural, quer gastronómico, ou seja, quer do ponto de vista do lazer, quer ele seja mais ou menos radical. Ou seja, neste momento, em quase todos os destinos, há uma série de serviços complementares, uma série de empresas de ameaçaão que fazem isso. Uma das coisas que está a acontecer é haver cada vez mais interligação entre as várias coisas, não é? Começa a haver. Um dos grandes problemas que nós tivemos no passado foi haver, de facto, muitas estruturas, mas estarem desligadas. Agora começa a haver uma preocupação maior, percebe-se aqui que sem o trabalho em rede não é possível, de facto, funcionar. Isso tem dado depois um resultado que é os próprios, enfim, os prémios e as menções que vamos tendo nas várias áreas do país, nas várias regiões do país, em particular aqui no Norte, que foi considerado este ano de 2013 o melhor destino europeu. E, portanto, temos, de facto, aqui os produtos, quando falamos em produtos, quer seja o tal gastronomia, quer seja o city break, o que quer que seja, portanto, estão neste momento muito complementados e muito articulados. Houve um trabalho muito profundo de articulação. Hoje em dia, quando se chega, sei lá, a uma região de turismo e se pede e se pergunta, efetivamente, quais são o tipo de roteiros ou o tipo de percurso que estão disponíveis, a quantidade de informação é brutal. Há quem diga, inclusive, que temos que criar roteiros ou mais. Mas, efetivamente, há já um trabalho muito profundo a nível daquilo que foi o levantamento dos nossos potenciais de turismo. E, portanto, eu atrevia-me a dizer que em qualquer região do país, quer nós procuremos o sol e mar, quer procuremos a montanha, há, efetivamente, uma quantidade de oferta, neste momento, muito boa e que está ao nível de qualquer destino, ou dos melhores destinos europeus e do mundo, não é? Portanto, esta pode ser uma boa oportunidade para conhecer melhor o país, conhecer aquilo que ainda não se conhece do país. É, com certeza. Apesar de nós termos a ideia de que, infelizmente, em alturas de constrangimento económico ou de crise, como é o caso, normalmente a quebra do consumo interno é maior. Ou seja, ao contrário daquilo que se podia prever, que era haver menos dinheiro e, portanto, haver menos dinheiro, as pessoas fazerem férias cá dentro. E, quando falamos em férias, falamos em fazer por noite, pelo menos uma noite ou duas, fora da zona de residência. E aquilo que nós constatamos, especialmente nestes últimos dois anos, é que é precisamente o inverso. Ou seja, há uma quebra. Provavelmente são pessoas que também não vão para fora, mas que há uma quebra que provavelmente não fazem férias, ou então vão para casa de familiares, ou fazem férias no sítio onde vivem e, portanto... Ou então acham que vale a pena já que não vão para fora do país, ficam em casa. E, portanto, passa-se o fenómeno inverso, que é o facto de haver menos dinheiro disponível, não faz com que os turistas dentro do nosso país, o turismo interno, aumente. Antes, para o contrário, o Estado de CERCAN... E é isso que prevê que vai acontecer também este ano? Nós prevemos que sim, que efetivamente os indicadores levam-nos para aí. Obviamente que nós estamos sempre com a expectativa que haja aqui uma certa mudança. Sim, mas desta hora já tem indicadores de ocupação, não é, Hoteleira? Sim, e a ocupação claramente nacional, tanto o ano passado como deste ano, está em quebra. Está em quebra em relação ao ano passado, por exemplo, na região do Douro, que é que conhece melhor em termos de estatística, estamos com 3% abaixo na procura interna. E é um destino... E já agora a procura estrangeira? Tem aumentado. E isso tem sido, especialmente aqui no Porto e Norte, tem compensado. Porto e Norte também não é um exemplo que está acima da média nacional, tem crescido efetivamente bem, mas tem compensado. Tem compensado, tem ajudado, digamos, esta quebra de consumo interno em destinos... Também tinha mais margem de crescimento, não tinha, do que outras zonas do país? Tinha. É evidente, quando crescemos de nível mais baixo, obviamente, que é mais fácil de crescer. Mas era um destino que, ao longo destes tempos, foi efetivamente bem estruturado e começa agora a dar os seus frutos e começa a ser referenciado internacionalmente, a ganhar estas distinções e estes prémios. E, efetivamente, houve aqui uma série de fatores que contribuíram. O aeroporto Sacarneiro, Francisco Sacarneiro, o terminal de Leixões... Houve aqui uma série de fatores que ajudaram, digamos, aqui o crescimento do Porto e Norte. Mas aquilo que nós lutamos, por exemplo, na região de Douro, em que é fortemente dependente do mercado nacional... Aliás, penso que já tivemos a oportunidade de falar em outra altura, o Douro tem cerca de 75% de clientes nacionais e 25% de clientes estrangeiros, o que não é a mesma coisa no fluvial, porque o fluvial sobe e desce e, portanto, aí é o inverso. Mas o turismo em terra é cerca de 75% de nacionais e, portanto, em destinos que têm esta forte dependência da componente nacional, o que acontece é que sentimos claramente uma quebra. Não só no número de dormidas, mas, sobretudo, digamos, na receita, ou seja, nos valores que as pessoas estão disponíveis para pagar. Para gastar, claro, como é óbvio. Sra. Figueiredo, bem-vindo. É professor da Católica do Porto, Business School. Sim. Há, efetivamente, um impacto desta crise no turismo? Já é possível medir isso, perceber as consequências ou não? Sim. Deixe-me qualificar a minha resposta. Não se pode falar destes assuntos num vácuo. E houve aqui dois pontos que foram referidos que são importantes. É, os portugueses desconhecem, na grande maioria, o país. Eu sou um exemplo disso. Conhecia muito mal o país, conhecia o litoral, sou aqui do Porto, e fui descobrindo o país, curiosamente, quando estava nos Estados Unidos, numa universidade americana, não me permaneci há muitos anos, e encontrava americanos que me falavam de pontos do país que eu desconhecia. Não conhecia. Não conhecia. E ficavam com o ar espantadíssimo por eu não conhecer, sendo o Portugal tão pequeno. Como é que eu desconhecia, por exemplo, que numa terriola chamada Idémia à Velha, lá para perto do Castelo Branco, que há uma catarola visigótica que tem 1500 anos, e essa cidade, que foi uma cidade, no tempo dos romanos, altamente importante, no século I, no tempo de Augusto, e, portanto, esses americanos que aqui vinham e conheciam, eram indicadores de um turismo de qualidade que pode aparecer e que permitirá esflorar múltiplas facetas do que o nosso país oferece. No seu caso, foi o contacto com estrangeiros, que conheciam o país, que o despertaram para ir conhecer outras coisas que ainda não conhecia. É verdade, porque eu conhecia o tradicional. Conhecia Braga, conhecia Viana. Os centros maiores. Os centros, o litoral, o Algarve. E para o interior conhecia muito pouco. E creio que se nós falarmos com pessoas, sobretudo pessoas do sul de Portugal, incluindo Lisboa no sul, embora não seja rigorosamente, é interessante, por exemplo, o São João, que é um fenómeno que arrebata as pessoas, que tem um impacto enorme. Durante o período de São João, eu tive aqui vários casais de Lisboa e dois casais americanos, que já cá tinham estado. É um espetáculo único. E eu receio, a minha perceição é que não está a ser bem vendido este fenómeno do São João, porque é único. Não tem nada a ver com o que se passa noutros pontos do mundo. Mas, esta questão que estamos aqui a referir, os potenciais, se me permitem... Estava-me a falar disso, já estava-me a lembrar dos espanhóis, que têm festas por bares também interessantíssimas e religiosas, e que achavam vender muito bem. Vender muito bem. E nós, como um país pequeno, já agora não queria entrar por aí ainda, mas, sendo um país pequeno que somos, é perfeitamente possível organizar uns pacotes de turismo em que, se começa pelo Porto, pode-se dizer o grande Porto, que é uma cidade... Porto é uma cidade bonita, é uma cidade sexy, que tem realmente uma componente de duas cidades encavalitadas sobre um rio, com um sentido, de ponto de vista arquitetónico, fabuloso, um sentido histórico maravilhoso. E é uma cidade que, ao ser descoberta, até pelos portugueses, porque nós conhecemos também logo o Porto, ao ser descoberta, atrai, e o mais importante do turismo, e creio que o Joaquim concordará comigo, é que nós não queremos que as pessoas venham uma vez. Eu posso lhe contar histórias no mundo inteiro em que os turistas vão uma vez durante uns anos, e depois nunca mais vão. O efeito perverso do acolhimento, da falta de qualidade que acontece. O serviço aí é muito importante, não é? Muito importante. A ligação que se cria com as pessoas. Absolutamente. As pessoas têm, e o que nós costumamos dizer, um lema que ocorre dentro da nossa Universidade, na Universidade Católica, no Porto, se nós tratamos as pessoas com respeito, elas comportam-se de forma respeitável. Se as tratarmos bem, serem bem acolhidas, e não significa, às vezes, grandes despesas, as pessoas voltam, e são depois os melhores embaixadores daquilo que nós temos para oferecer. Mas, se me permite fazer aquilo... Não há, com que às vezes contamos pouco, mas que é muito importante, não é? É o boca a boca, a forma como se passa depois... Sem dúvida. ...a experiência, não é? Que se teve. A experiência, porque a experiência pode se passar, aquilo que se diz da word of mouth, que se pode passar de uma forma muito organizada, mas a verdade é que... Vou-lhe contar um ponto muito brevemente. Os turistas japoneses, durante muitos anos, iam a Paris, aqueles tipos de viagens em package, que à esquerda é a Bélgica, que à direita é a Holanda, e viam quatro países em três dias. A impressão foi tão negativa das visitas à Europa, que um estudo que foi feito recentemente, porque é que os japoneses estavam a viajar pouco para a Europa? E foi precisamente pelo tipo de viagens que eram organizadas, que eram intensivas, cansativas, pouco agradáveis, fez com que as gerações subsequentes, através da palavra que passou, entre amigos, entre família, se criou de facto uma situação em que os japoneses deixaram de viajar, aquilo que se via nos anos 70, deixaram de viajar muitíssimo. Portanto, os testemunhos às vezes podem ser mais importantes e mais valiosos para o nosso turismo do que propriamente a publicidade, ou a promoção que se faça mais formal, não é? Sobretudo se a publicidade for desastrada, como nós outros dias vi publicidade, divulgamos no Brasil as praias de Portugal, eu acho que é o disparate completo. Quando eles têm as praias que têm, não é? Para ficar para a praia, para estar aqui... Não falou do que eu lhe pedi, que foi o impacto da crise no turismo, já vai falar a seguir, deixa-me apresentar os outros convidados desta sociedade civil, o João Barros, é da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, e diretor de uma série de entidades, não é? Ligadas à agricultura, todas elas que estão na zona de... traz os montes? Sim. Leandro, é? É, em Trasmontes, essencialmente nós descobrimos o Trasmontes por completo, onde é que nós temos uma ligação muito próxima com o agricultor. E estamos numa fase de divulgação das nossas atividades agrícolas e que o enoturismo é uma fonte de riqueza para nós lá, não só a parte agrícola, que é muito importante, como a vinha do Porto, fomos a região mais antiga do mundo, marcada pelo nosso vinho, que temos outra situação, que temos amêndoa e o azeite. As amêndoeras em flor? As amêndoeras em flor também, fazem paisagens maravilhosas, mas temos também um conjunto que nos permite ser uma região diferente de Portugal, porque o nosso clima, temos um clima que faz microclimas em várias situações, várias regiões do Douro, onde é que nós conseguimos por aí, é que temos a nossa qualidade do vinho, onde é que temos o nosso famoso vinho do Porto. Mas o vinho em Trasmontes pode ser a grande atração em termos turísticos? Sim, uma das maiores atrações é o vinho do Porto, porque desde há poucos anos atrás, desde 2006, quando foi a Unesco, que nos pôs como património da humanidade, então, a partir daí, a nossa região foi orientada também a uma vertente mais para o mundo empresarial. Onde é que nós antigamente não tínhamos essa vertente? Como sabem, nós, só a partir de há poucos anos para cá, é que as quintas com os barcos a subir o Douro, com os ingleses, principalmente os ingleses e os holandeses, é que gostam de ir a visitar a nossa região e fazem a navegação do Douro, onde é que depois começaram a ter rotas do vinho. Há quintas que começaram a recuperar, fizeram-se várias rotarias de 5 estrelas do Douro. E esse investimento, essa recuperação, aconteceu precisamente pelo facto de começarem essas viagens pelo Douro, não é? Sim. De perceber que havia ali um potencial turístico que podia ser aproveitado. Isso, essencialmente isso, porque temos as ribas do Douro, são lindíssimas, para os nossos xistos, onde é que a mão de obra, a antiga mão de obra, fez-se o cálculo dos lindíssimos de vinhas, todas trabalhadas a xisto. Isso faz uma paisagem única. Se puderem ter a oportunidade de fazerem uma viagem da régua até lá em cima, a Freixepada à Cinta, onde é que acaba, onde é que os barcos têm que virar, e então vocês vão ver paisagens deslumbrantes. Estamos a falar de uma paisagem toda trabalhada pelo homem, onde é que tem uma arquitetura que foi trabalhada arduamente pelos homens antigos, onde é que fizeram muros lindíssimos, xistos, onde é que fizeram sucalcos, onde é que estão a maior parte de tudo implantadas as vinhas. Nós estamos a falar de uma região que tem de vinhas 250 mil hectares, onde é que 48 mil hectares são de vinha. Ora bem, mas temos aqui 24 mil hectares que são dominados pela Unesco, Património Mundial, e onde é que temos inserido 13 conselhos. Ou todos são 22 conselhos, onde é que temos que a região do Mercado do Douro. Mas só 13 conselhos... Mas que impacto é que isso tem depois no turismo? No turismo teve o impacto, se não fosse isso, não começávamos a criar as unidades hoteleiras, lá temos, e fazer agroturismo. A classificação da Unesco? Da Unesco, foi a partir de 2006. Onde é que foi uma... Foi muito importante para Portugal termos isso em conjunto, onde é que nós fomos a ver que nós estamos numa zona muito próxima de Espanha. E onde é que nós começámos... Tem muitos espanhóis lá em cima, por causa disso? Sim, também. Também temos espanhóis. Onde é que nós começámos a ver, a ter outro significado, como valorizar aquilo que nós temos. Onde é que antes não se fazia isso. Por exemplo, nós temos quintas que fizeram o seu agroturismo, o seu turismo rural, onde é que têm as portas abertas para as pessoas verem, onde é que as pessoas vão lá e ficam policiadas por as nossas paisagens, por uma maneira como são acolhidas, onde é que se pode verificar um aumento, aí é que se pode verificar um aumento das pessoas poderem ir para lá, que é muito importante. Portanto, há um potencial ainda a desenvolver aí nessa região. Sim, nós temos os três conselhos que nós temos na região do Mercado do Douro, como, por exemplo, Torre de Moncoro, São João da Fesqueira, Rio Novo de Foscoa, Régua, Armamar, Lamego, Santo Marte de Penaguião, Vila Real também, onde é que têm os seus vinhos, Rio Novo de Foscoa, onde é que as pessoas chegam ali e podem, às vezes, ficar os barcos no Pinhão, onde é que eles vão visitar? Vila Real, Fazem as visitas e depois agressam ao rio. E agressam ao rio. Mais tarde vão para cima, lá para cima, para Feche-se para a Cinta, onde também encostam ao barco e onde é que depois vão também para a região de Salamanca, desambora Salamanca. Portanto, podem fazer isso em conjunto. Em conjunto. Vamos apresentar o nosso quarto convidado, o Gonçalo Kevington, que é vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Há gente jovem interessada em investir em turismo? Tem surgido ideias novas? Cada vez mais. O que é curioso, nós temos sentido, nós temos um conjunto de associados de vários, a ANGEL é uma associação que é transversal e que abarca as PMEs deste país e que atinge todos os setores. Mas nós temos sentido, curiosamente, principalmente nos últimos três anos, um crescimento de projetos associados ao turismo. Nós temos dois, dentro da ANGEL, dois entidades, dois setores, que é a Loja de Empreendedores e também o Concurso Nacional de Jovens Empresários, que o senhor se assistia no Prémio dos Jovem Empreendedores, que leva-nos a que muitos empresários jovens venham procurar a ANGEL como, no fundo, um pontapé de saída para os seus negócios. E, nestes últimos dois anos, nós sentimos que isso tem vindo a crescer. Posso dizer que, em 2012, nós só na Loja de Empreendedores recebemos 52 empresários que queriam abrir novos projetos e que abriram novos projetos. Na Loja de Empreendedores? Sim, sim, na Loja de Empreendedores. No Concurso Nacional de Ideias, de jovem empreendedor, que depois vão sendo selecionados e depois dá origem a um prémio no final do ano, tínhamos 28 empresas que candidataram a esse concurso. Portanto, nós sentimos que cada vez mais há aqui empreendedores e jovens que se preocupam com o turismo. E esses projetos, falou-me em meia centena deles, não foi? Na Loja de Empreendedores? Em meia centena deles. Vão para que áreas? Com que interesses, em termos turísticos? Dentro do turismo, depois há aqui várias subdivisões, porque uns têm a ver com portais ligados ao turismo, outros têm a ver com aplicações de internet ligadas ao turismo, outros com projetos de agroturismo, outros com projetos de hotelaria pura e simples, turismo de incoming, agências de viagens especializadas, quer dizer, há todo um conjunto de transportes. Tivemos duas empresas que nos apresentaram projetos ligados ao Rio Douro e transporte de passageiros no Rio Douro. É que depois vocês lhes conseguem dar para estes negócios avançarem? Estes negócios, muitas vezes, e grande parte das vezes, são baseados e com pedidos de apoio do CREN, do quadro de apoio nacional. E há todo um processo de candidatura e preparação e do plano de negócios e de experiência que a ANGEL tem e que poderá ajudar aqueles, ou se candidatem a esse apoio, ou então saibam como se implementar no próprio terreno. E é esse o papel da ANGEL, é ajudar os jovens empresários. Na prática vocês dão a vossa experiência e o trabalho que já têm para trás e algum conhecimento, não é? Para que as candidaturas depois e os projetos possam ter sucesso. Isso mesmo. E também temos empresas que já existem e que estão a funcionar e que pedem apoio em termos de formação, que podemos dar a formação, em termos de incubação, de criação de novas novidades de negócios das próprias empresas e nós estamos aqui para isso. Já vamos regressar. Portugal é um país com uma atividade turística forte que tem aumentado nos últimos anos, quer no alojamento, quer também nas atividades que oferece a quem visita o país. Vamos saber de onde vêm os turistas e que condições o turismo português possui nesta altura. Há muito para aproveitar para quem decidir passar férias cá dentro. Desde a gastronomia, a história de castelos e monumentos, as atividades marítimas e as elogiadas praias da costa portuguesa, assim como os espetáculos que o país tem atraído, os turistas de Portugal têm cada vez mais por onde escolher. Dados do turismo de Portugal relativos a 2009 apontam para uma disponibilidade de quase 480 mil camas distribuídas por cerca de 2 mil estabelecimentos de hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos em todo o país. Neste mesmo ano, estiveram hospedados em Portugal perto de 13 mil turistas, sendo que cerca de metade eram turistas portugueses. O Algarve é a região onde mais portugueses ficam alojados em períodos de férias. Segue-se o Norte, Centro e Lisboa, respectivamente. Quanto ao número de dormidas em parques de campismo, conclui-se que são os turistas portugueses quem mais optam por este tipo de alojamento. Joaquim, não sei se tem ideia, mas onde é que tem vindo o nosso turismo, sobretudo o estrangeiro? Onde é que ele está a crescer? Onde é que está a diminuir? Ingleses já sabemos que gostam muito. O Algarve, não sei se aqui... Os nossos mercados tradicionais são a Inglaterra, nós na Alemanha representamos muito pouco, podíamos representar muito mais ainda, mas os mercados tradicionais nossos são a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, obviamente, aqui com o nosso vizinho. Agora começam a aparecer os emergentes, nomeadamente o Brasil, que tem sido efetivamente relevante neste crescimento. Tem aumentado o número de turistas brasileiros? Tem, não só pelo poder de compra que tem, mas porque acho que é uma redescoberta de Portugal. É um país com acessibilidade que é linguística, que é, enfim, cultural, e portanto tem havido uma procura que tem aumentado, francamente, no Brasil. Por exemplo, posso dizer que a nível do Norte tem investido sobretudo aonde? Investido em termos de comunicação? Pois, esse é um grande problema que há um bocadinho que estávamos a falar. Nós temos uma boa oferta, temos uma boa capacidade hoteleira, temos serviços que já vão funcionando bastante bem, mesmo quando comparados com destinos bastante mais maduros que o nosso. O que acontece aqui foi que, por várias razões, mas ao longo destes últimos dez anos houve uma série, enfim, de inconvenientes que não ajudaram na promoção do país. Uma coisa é termos um bom destino, bem estruturado, outra coisa é promovê-lo e divulgá-lo bem. O que a gente estava a falar do boca a boca, nós hoje sabemos que 75% das opiniões são com base no boca a boca e não na publicidade. Ou seja, é mais credível hoje em dia para as pessoas a ideia de que tiveram num sítio e que gostaram de serviço e tal. O grande problema é que depois passar esta mensagem para o exterior tem esbarrado em duas questões. Uma com a questão organizativa, ou seja, nós tivemos ao longo destes anos, felizmente agora está a mudar, mas tivemos ao longo destes anos aqui a ideia de partilhar isto tudo e, portanto, tínhamos uma série de entidades a fazer, teoricamente, a mesma coisa. E depois há um segundo plano, que é o plano financeiro. Vamos ver a organização. Não sei se ela funcionou, se não funcionou. O segundo plano, que é o plano financeiro. Bom, ela vai começar agora. A lei saiu agora e, portanto, vai começar agora. Esperemos que este formato funcione. Depois havia aqui o caso, por exemplo, da entidade regional de turismo porto e norte, que é uma entidade oficial, e, portanto, apesar de ter associados privados. Repara, era uma entidade que tinha 2 milhões de orçamento anual e 1 milhão e 800 mil é para salários. Portanto, é impossível, como é evidente, fazer promoção desta forma. Portanto, não temos feito promoção? Temos feito promoção. Eu acho que temos feito muito ao bom estilo português com as poucas coisas que temos para fazer. Eu acho que, aliás, eu acho que Porto e Norte sinceramente tem sido um exemplo disso, porque depois, através do Cren, temos potencializado alguns projetos e que são altamente inovadores e temos conseguido fazer algumas coisas. Que projetos são esses que têm potenciado? Com a ajuda dos dinheiros comunitados. As lojas interativas que estamos a espalhar pelo Norte todo e que é claramente inovador, não só no país, mas até a nível internacional. Que lojas são essas? Olha, um bom exemplo é a loja do aeroporto. Ou seja, permite a qualquer turista que chegue à loja do aeroporto poder fazer uma reserva de alojamento em Bragança, poder fazer uma reserva em Diário do Castelo. Através de uma plataforma digital que está disponível? Através de uma plataforma digital que está disponível. 24 horas por dia tem uma série de serviços acopulados em que permite que o turista chegue e se tiver um problema com passaporte, um problema estrangeiro, tem ali um balcão também de apoio para lhe resolver esses problemas, pode comprar o seu simples bilhete de metro ali. E, portanto, ou seja, é uma loja que funciona 24 horas por dia e que cria esta noção de trabalho em rede. E isso é um projeto com apoios comunitários. Há uma no aeroporto e há uma no aeroporto? Há uma no aeroporto, há uma em Penafiela, elas são no total 45 e vão todas, agora, digamos, durante estes dois próximos anos, ser inauguradas e que vão colocar quase todos os conselhos... 45? Sim. Na região norte? Na região norte. Vão colocar quase todos os conselhos da região norte em rede. E, portanto, era uma coisa que nós gostaríamos de espalhar para o país todo. Já temos também em Santiago de Compostela uma loja que também ajuda nesta interação com o nosso mercado de proximidade espanhol. E, portanto, apesar de não haver meios, têm-se feito, efetivamente, algumas coisas agora. Esse foi o único projeto que fizeram com o apoio do Cren ou tem mais? Este foi o de maior relevância. Depois há uma série deles que têm a ver com roteiros, com guias e, portanto, com a estruturação de produto. Mas, digamos que este foi o de maior peso, porque é, efetivamente, um projeto muito inovador e que agora está, inclusive, nós fizemos um protocolo recentemente com o Algarve e vamos tentar lá colocar também uma loja interativa que promova o Porto e Norte no Algarve e, obviamente, tem este vice-versa também, que promova o Porto e Norte no Algarve e o Algarve no Porto e Norte. E, portanto, que haja esta noção de rede nacional através de plataformas que funcionem, que permitam ter ali a oferta de uma forma intuitiva e fácil e que possamos, efetivamente, quer dizer, não fazer grande esforço. Chego ao aeroporto, venho mais ou menos com uma ideia definida daquilo que quero fazer e ali procuro e faço as minhas reservas ou não e parto à descoberta ali daquilo que são as ofertas que podemos ter na região. Acho que é importante pegar no que está a dizer e ir mais a fundo e pegando também no tema que nós temos hoje em dia que é fazer férias cá dentro e também para que faça com que a nossa economia e o nosso país, no fundo, cresça e que aumente as exportações porque fazer turismo ou trazer turistas cá para dentro é uma forma de aumentar as exportações. Eu posso dizer assim muito rapidamente que as receitas de turismo no ano passado aumentaram 7,2%. Nós estamos a falar de 8 mil milhões de euros de turismo de receitas turísticas e temos despesas no valor de mais ou menos... Receitas turísticas? Estamos a falar só a referir aos turistas estrangeiros? Não, geral. Todos? Geral. E estamos a falar de despesas, porque o turismo também tem despesas, 5 mil milhões. Portanto, temos aqui uma diferença mais ou menos de 4 milhões e meio, 4 mil e 500 mil milhões de euros de salto positivo. Pronto. Se nós depois, com o que disse no início que é muito importante, que é com a crise, nós cá dentro começamos a fazer dentro de turismo e há uma quebra mais ou menos de 1% do ano passado para este ano. Se nós conseguirmos aumentar as receitas de turismo com o incoming de turismo, turistas estrangeiros, se conseguirmos fomentar que o turista português saia menos e faça mais cá dentro, estamos a beneficiar a economia nacional. Isso é muito importante. Com os novos projetos que há, com os empreendedores a quererem mostrar Portugal e a dançar projetos válidos e interessantes, tudo isto leva a que este círculo fez e possamos também, todos nós, conduir um pouco para que o país saia deste problema que tem, que é um problema de déficit orçamental. É inigável que nós, neste momento, nós temos que ter cerca de 400 mil pessoas a trabalhar no turismo em Portugal e representarmos em termos de produto interno burro cerca de 10%, 10, 11% os números divergem um bocadinho, mas cerca de 10, 11% e somos 45% das nossas exportações de serviços. Quando falamos na exportação de serviços... Mas qual é o potencial de crescimento que vem ainda aqui em termos de turismo? Está-me a dar os valores atuais, não é? Eu não sou expert em turismo. Eu não posso responder sobre isso. Há aqui um dado que eu tenho como muito interessante, muito interessante, e nós muitas vezes esquecemos disso. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes e Portugal tem aproximadamente 10 milhões de turistas. O Brasil tem mais de 100 milhões de habitantes e não tem 10 milhões de turistas, tem 6 milhões de turistas. De incoming. Isto é curiosíssimo. Não, é curioso, mas é preciso ver o que é que conclui daí. Senão, não passa de uma curiosidade. Não, conclui daqui que nós somos um país que temos potencial para ir lá para fora, mostrar que somos um país especial, que podemos ter um turismo de grande qualidade e de grande mais-valia, e que devemos saber apresentar isso e comunicar isso. Nós já estamos no top 20 dos melhores destinos, e portanto, ou seja, nós já nos afirmamos de alguma forma. Não basta estar no top, não é? Ou seja, não temos comunicação. Isto existe também mais trabalho e mais responsabilidade. Pois é, precisa a gente manter-se lá. Eu atrevia-me a dizer que, enfim, do ponto de vista prático, há uma coisa que nós temos que concordar. Efetivamente, o turismo é uma área económica importante para o país. Já se fez, apesar da falta de recursos, fez-se muito ao longo destes 10 anos. Podíamos entrar aqui na discussão se podíamos ter feito muito mais e melhor. Isso é outra questão. Mas fez-se muito. Afirmamos-nos no exterior. Estas distinções que vamos recebendo a nível nacional não são por acaso. Ou seja, nós vamos estando colocados aí nos rankings com bom posicionamento, e isso tem a ver com, efetivamente, com esta chegada de turistas que nos vêm, sobretudo dos principais destinos, que são os nossos tradicionais. Repare, nós, ao bocadinho falava-lhe nisso, temos mercados, às vezes nós vamos falar nos BRICS, nestes mercados emergentes, na Índia, na China, que são interessantes, obviamente, mas para os quais nós não temos dinheiro para fazer promoção. Ou seja, fazer promoção a este nível, à linha, à pesca à linha, é completamente impossível numa fase onde nós estamos. E, portanto, e depois esquecemos muitas vezes, que mesmo nos mercados tradicionais, reparem, nós na Alemanha representamos menos de 1% das saíras delas. Nós não conseguimos fazer promoção em Portugal. Nós, por exemplo, não podíamos fazer promoção a nível da Península Ibérica. Portugal e Espanha não podem fazer promoção em conjunto? Pode. Já se falou muitas vezes... Da Península Ibérica, não? Já se falou muitas vezes... Um destino, dois países, mas é pouco... Não é viável. Porquê? É muito complexo. Não é viável. Porque o que nós temos para oferecer... São culturas diferentes. O que nós temos para oferecer, os espanhóis têm, com uma grande qualidade também. Portanto, a eles não lhes interessa muito essa parceria. Pode-se falar nisso de uma maneira realmente interessante, por vezes, de rotina, mas os resultados são poucos. Há bocado, o João Gonçalo fazia esta comparação entre... Somos 10 milhões de habitantes, temos um número muito grande de turistas, 10 milhões de turistas. O que isso mostra é uma espécie interessante. É o potencial de crescimento que o Brasil tem, eles estão cientes disso. E isso se põe aqui em cima da mesa outra questão. É que nós estamos a competir num mercado que está globalizado. E, portanto, o mercado está globalizado. Nós, realmente, de falar em sol e praias, temos o Algarve, que é bom para o nórdico, mas não é para qualquer, para outras pessoas que estão em países que têm praias muito agradáveis e até mais simpáticas que as nossas, do ponto de vista da temperatura de água, etc. Portanto, nós temos é que procurar definir, por um lado, os objetivos internos. O que é que nos distingue? O que é que nos distingue? Exatamente. Como é que vamos caracterizar e oferecer os destinos? Porque isto que há pouco dizia, temos muita gente a investir, Vamos começar por ver um ponto fundamental. É que o turismo é, ao mesmo tempo, uma atividade de gestão do imobiliário e gestão de uma atividade de serviços. Eu estou, precisamente, na Universidade Católica, por ordenar dois cursos, que é o curso de gestão imobiliária e o curso de gestão hoteleira. Porque, embora sejam independentes, eles têm pontos de contato. E o grande sucesso destes dois cursos tem sido, precisamente, esse. É direcionar as pessoas para realidades concretas. Porque estamos a falar de turismo. E porquê é que há tantos hotéis que estão a ir abaixo? E porquê é que há hotéis que têm sucesso? Porquê? Porquê? Explique-nos. Sabe a resposta, mas eu vou lhe dizer... Eu não sei. Claro que sabe. A resposta é, num tempo de crise como aquele que nós vivemos agora, na generalidade, quais são as empresas que têm dificuldades logo de início? São as empresas mal geridas. E, portanto, esta gestão... Porquê é que um hotel situado ali ao pé da Lapa, da Igreja da Lapa, que foi criado por pessoas muito dinâmicas, ligadas a um setor diferente da atividade económica, da construção civil, operaram um hotel durante... Está a falar da Igreja da Lapa no Porto. No Porto. É que estão a ouvirmos, estão a vermos no país todo. No país todo. Mas a Igreja da Lapa, de facto, tem uma dimensão, até pelo coro e pela música, que ganhou uma reputação no país, quando no Porto se falam da Igreja da Lapa, tem que ser esta aqui. Mas, enfim, dizia eu, o hotel, que foi levado à falência por pessoas muito bem-intencionadas, que fizeram um edifício excelente, e houve uma pessoa, isto são case studies, que vale a pena analisar para que depois as pessoas cheguem aos destinos, e sejam bem tratadas e queiram lá voltar. E este hotel, que tinha falido, uma repeliga, uma senhora, que era, por acaso, Vila Real, que quis entrar no campo de hoteleria, ela e o marido. Veio primeiro aqui à Católica ao Porto fazer o Executivo Mastens, tão hoteleira. Depois de o fazer, praticou algo muito interessante. Foi analisar os hotéis, precisamente, que estavam com problemas financeiros. E atirou-se a pegar num hotel, negociou as condições, assumiu, portanto, os encargos e não a dívida, ao fim de três anos têm três hotéis. E o que isto é espantoso é ver a gestão qualificada. Claro que é um hotel, são hotéis de três estrelas, mas a gestão qualificada pode fazer a diferença. E o que há bocado o Joaquim falava, que tem um hotel que está a ter um grande sucesso na região do Douro, e nós temos hotéis na mesma região, que se for do ponto de vista estrutural, não serão muito diferentes daquilo que o Joaquim tem. A formação é fundamental. A formação é fundamental, Joaquim. Há aqui várias razões. Nós tivemos, eu acho que nós, ao longo destes dez anos, tivemos uma vantagem grande, que foi os hotéis comunitários dar-nos uma forte ajuda na remodelação do nosso parque hoteleiro. Mas, a partir de uma altura, ficou-se a pensar que qualquer pessoa podia ser hoteleira. E, portanto, nós vivemos aí uma quantidade, enfim, com o devido respeito tenho por eles, mas uma quantidade de construtores e de gente que não é da área a fazer hotéis, a fazer porque acham que, bom, isto é não só imobiliário, mas uma coisa muito interessante. O caso desta senhora não era da área, não é? Mas ela procura uma formação, não é? Eu estou à vontade, porque eu há oito anos atrás não era da área de hotelaria e me tivemos num projeto de hotelaria que abriu há cinco anos atrás e nestes oito anos já fiz uma licenciatura em gestão hoteleira, e eu, o meu sócio também, já fiz um mestrado nesta área. Ou seja, mesmo não sendo, numa primeira fase reunimos profissionais que tenham essas competências, para termos uma boa equipa e depois temos que nós adquirir também as competências técnicas. A questão não é só não ser da área, é a forma, muitas vezes, leviana com que vamos para estes negócios. Repare, eu vou lhe dar um exemplo concreto... Não, e só o João, isso me permite, se me permite, se me permite, se me permite interrompê-lo, o business plan, a atitude com que se parte para um negócio, se é leviana, se as pessoas não fizeram o trabalho de casa. Isto acontece em qualquer atividade empresarial. E, portanto, se de facto a atividade empresarial é encarada com seriedade e nós nos rodeamos de bons profissionais e somos capazes de pôr o projeto a funcionar, as coisas funcionam. Repare, vamos dar um exemplo para determinar esta questão. Eu acho que nós temos que pegar em case studies de sucesso. O seu hotel é um case studies de sucesso. Exatamente, a pessoa que veio de uma atividade que não era de hotelaria e conseguiu ter sucesso. A mensagem que estamos aqui a transmitir é que há oportunidades excelentes de hotéis, uns que estão com dificuldades e que podem ser tomados por pessoas com mais condições e outros são pessoas que têm, neste momento, as áreas de investimento podem ser muito apetecíveis, mas a hotelaria e o turismo em Portugal são de facto um setor com uma grande capacidade. E um setor que tem que ser o mais profissionalizado possível. Deixa o exemplo já a seguir, porque tem que pôr no ar a próxima reportagem e já nos vai contar esse exemplo. Combinado. Vamos passar os olhos agora por alguns roteiros de algumas zonas das mais bonitas e procuradas do país. Uma delas é a Sintra. A passagem natural e arquitetónica de Sintra merecem ser conhecidas. Vamos dar um passeio pelos parques da vila. Existem várias opções de escolha no que toca aos roteiros disponíveis para visitar os parques de Sintra. Os jardins e parques que envolvem os palácios de Queluz, Pena e Monserrate fazem parte do roteiro que lhe damos agora a conhecer. Uma das curiosidades para descobrir neste itinerário é o chalé da Condessa Dedla, inaugurado em maio de 2011, após obras de restauro, e está agora aberta ao público. A melhor maneira de começar um roteiro por Sintra é, sem dúvida, visitar o Palácio de Queluz, que é um palácio bem mais folheiro, bem mais aberto, que foi residência da família Realte. Entre as várias curiosidades, podemos encontrar, por exemplo, a famosa cascata, que desde sempre teve um lugar de destaque no próprio palácio, sabendo que aí muitas vezes faziam festas, desde os fogos de artifício até às grandes receções, e depois passar pelo grande jardim Péncil, o jardim central, que dá acesso à porta de cerimónias do Palácio de Queluz. Sem dúvida não poderemos perder nunca a escadaria dos leões, a grande escadaria de aparato, que dá depois acesso ao canal de azulejos. Esse canal podia ser fechado, com comportas, criando-se um nível de água, e podendo aí fazer-se pequenas brincadeiras na água, com barcos, e até uma das coisas que a família Real mais apreciava, que era precisamente passear-se de barco aí, enquanto, na casa que antigamente existia por cima, a orquestra de câmara da Dona Maria tocava. O Palácio da Pena foi o sonho do rei artista, do rei Dom Fernando II, que vem para Portugal para se casar com a rainha Dona Maria II, em 1836. A construção do Palácio Nacional da Pena começa a partir de 1838, e é uma obra que se irá prolongar por toda a vida deste rei artista. E porquê? Porque é um espaço muito especial, cheio de recantos. Enquanto o rei fazia o seu palácio, o seu grande sonho, plantava também todo este parque exótico, com espécies vindas de todas as partes do mundo. Um dos pontos que não poderemos perder de maneira nenhuma é a Cruz Alta, o ponto mais alto da Serra de Sintra, onde, desde o século XVI, existe colocada uma cruz, mandada a ir pôr por Dom João III, mas que, mais tarde, foi várias vezes substituída, dado o sítio inóspito onde se encontra e, portanto, sujeito a todas as tempestades. A seguir, não poderíamos deixar de visitar também a famosa zona dos Lagos da Pena. Cinco lagos seguidos. Uma autêntica obra de engenharia hidráulica, mas também um pequeno refúgio para todo o tipo de animais. Desde os cisnes à Companhia das Águas Frescas e dos papos que habitam toda essa zona é, sem dúvida, uma zona de encanto, onde, segundo se diz, o próprio rei Dom Carlos gostava muitas vezes também, sobretudo no lago maior, de pescar carpas. Um último ponto ainda dentro do Parque da Pena, que não passa despercebido, é o famoso chalé da Condensa de Edla. Um pequeno refúgio feito do outro lado do parque, não para ser propriamente habitado a tempo inteiro, mas também para as grandes passeatas, recepções, sobretudo, de amigos privados e piquenicos nesta zona do parque. O chalé tem imensas curiosidades, mas a destacar será o facto de todo ele parecer um chalé alpino verdadeiramente feito de madeira. Mas isso terão que ver com mais atenção, porque, na verdade, aquilo que muitas vezes se vê engana. E a madeira é, na verdade, argamassa e estuque que está pintado de outra cor. O Parque e o Palácio de Montserrat foram mandados fazer, como estão agora, por um senhor inglês que vinha frequentemente a Portugal passar férias, chamado Francis Cook. O senhor Francis Cook quis ter ali um jardim especial, feito de várias espécies exóticas, no fundo, acabar por ter todo o mundo dentro de casa. E viveu também por aí esse projeto pessoal. Pontos que não poderíamos perder, de maneira nenhuma, dentro do Parque de Montserrat, seriam a cascata. Uma cascata que parece toda ela natural, mas que acaba por ser meio imaginada para ser cenário, aproveitando um recurso que já lá existia. E que, ao mesmo tempo que se cria todo um ambiente de romantismo na cascata, se obtém a água necessária para o sistema de rega do jardim. Não poderíamos também deixar de ver a capela. Uma ruína falsa. Todos os bons românticos do século XIX gostavam de ruínas nos seus espaços. Por isso, nada melhor do que construir uma. Embora aquela, aproveitando algo que já ali existiria. Descemos depois para os lagos, onde, nesta altura do ano, podemos encontrar os nenúfares em flor e que preenchem toda a zona que o senhor Cook utilizava para os piqueniques, no fundo, do fabuloso relevado de Montserrat, e onde, muitas vezes, até ensinava peças e bailes para receber os seus amigos. A guia Carla Ventura destaca este roteiro de Sintra como um local ideal para visitar em tempo de férias, este que já era um ponto escolhido pela nobreza como um recanto para se afastarem dos problemas e aproveitar a natureza. Bom, e depois deste passeio por Sintra e pelos parques de Sintra, vamos voltar à nossa conversa, que tinha muito a ver com a necessidade dos promotores e dos investidores turísticos serem cada vez mais profissionais. E o Joaquim ia dar-nos um exemplo? Ia dar-lhe um exemplo que tem a ver um bocadinho com o Douro e tem a ver aqui com o Norte. A região Douro é um destino, mas é um destino em afirmação. Está longe de ser um destino turístico afirmado. Portanto, nós muitas vezes ouvimos as notícias e temos um bocadinho de Douro, enfim, um destino de excelência, com todas as características de património mundial, de turismo, de vinhos. É verdade, mas é verdade que, do ponto de vista formal, nós quando vamos a um país qualquer no estrangeiro e falamos do Douro, uma coisa é falarmos de vinho de Porto. Uma coisa é falarmos do Douro, porque se falamos do Douro, raramente as pessoas conhecem. Portanto, o destino não se afirmou. E houve uma série de investimentos ao longo destes anos que, em alguns casos, não foram perspectivados. Enfim, foram perspectivados, se calhar, numa situação económica de há 7, 8, 8, 10 anos atrás, em que havia alavancagens, efetivamente, imobiliárias, que se esperava que essas alavancagens imobiliárias pudessem vir a pagar uma parte do investimento e, portanto, que justificassem os investimentos. E estava-lhe a referir o caso de unidades hoteleiras no Douro, que custaram 35 milhões e tem 60 quartos, apesar de também ter vilas e tal, comparativamente, por exemplo, com a nossa, que custou 8 milhões e meio. Obviamente, qualquer destes investimentos faz sentido. Faz sentido se o destino e se o mercado estiver preparado para isto. Muitas vezes o problema é que ele não está preparado. Fazemos antes de... Ou então contamos com situações como esta, em que há uma quebra, clara, por causa do problema imobiliário e, portanto, os negócios, o que é que acontece? Nós, para sustentarmos o negócio, temos que ter um hotel a vender quartos a 250 ou a 300 euros e é impraticável num destino que ainda não está afirmado. Ele até pode vir a comportar este tipo de oferta, mas não nesta altura. Tem que ter outro estatuto, não é? E depois temos um fenómeno... Tem que ter outro estatuto a nível internacional. Era um bocadinho quando falávamos de qualidade e do... Nós temos dois fenómenos. Primeiro, o turista português é muito mais exigente dentro de portas que fora. Ou seja, pelos mesmos valores, nós exigimos mais a nós próprios, a nossa oferta, do que fora. Mas isso é legítimo. E, portanto, até nos faz trabalhar um bocadinho melhor. E, portanto, isso é legítimo. Agora, o que acontece, principalmente, e esse tem sido um dos grandes problemas, é que esta crise tem feito com que os hotéis, e porque há, efetivamente, uma oferta já bastante razoável, faz com que hotéis de quatro e cinco estrelas vendam quartos a 38, a 39, a 40 euros por noite. Ora, o que é que acontece aqui? Acontece que isto é insustentável para um turismo de qualidade. Não é pela questão do preço. É que, obviamente, se um hoteleiro tem, vende os quartos de um hotel de uma unidade de quatro ou cinco estrelas, e os vende por 40 euros, que é muito bom para quem compra, mas não tem capacidade para ter os mesmos cobradores. Pois, mas quem tem menos poder de compra também tem direito a ir de férias, não? E aí para o hotel? Certo, certo. Mas nós temos uma oferta... Se a hotelaria for toda muito cara e não houver uma diversidade... Mas nós temos uma oferta muito rica no país. Nós temos oferta que vai, enfim, agora até com... Desde os hostels, né? Desde os hostels com preços muito reduzidos até turismo de elite. Nós temos uma oferta muito completa, o que nós não podemos ter, obviamente... Não é preciso haver preços para todas as bolsas, né? Não podemos ter a hotelaria de cinco estrelas a preço de duas. Porque é que vai acontecer? É que os empresários depois não têm meios financeiros. Isto é só a luta, é a fuga em frente da sobrevivência. É, e depois há um... despede-se de gente porque não se consegue aguentar os custos dos hotéis, quebramos a nossa qualidade de serviço e depois temos um outro reflexo, que é um dos mercados principais que nós temos, o mercado exterior, quando vem a utilizar os nossos serviços, sente essa quebra de serviços que depois se reflete, obviamente, nesta não voltar, e que é grave. Isto está a dizer, isto é algo só, deixe-me aqui a dar um... Isto está a dizer, nota-se, por exemplo, os hotéis, quando estão a três ou quatro estrelas a praticar esses preços, uma das coisas que se sofre imediatamente é, por exemplo, o pequeno almoço. E é frequente nós entrarmos em hotéis desse tipo e vermos realmente os turistas muito desapontados, porque os pequenos almoços provavelmente constituem uma parte significativa dos encargos com um hóspede. E a qualidade, péssima, isso reflete-se. Mas, portanto, essa questão dos preços serem baixos permite manter os hotéis a funcionar com os mínimos, como dizia também, não tendo o pessoal mais habilitado, pois entramos aqui num circuito de pescadinha de rabo na boca, que o pessoal não é habilitado, o serviço é mau e as pessoas não voltam. Há bocado fez-me aquela pergunta sobre... Ainda não respondeu, não é? Mas vou responder agora. Sobre o impacto da crise no turismo. O impacto da crise no turismo. Depois já lhe vou dar a vez também. É uma questão, eu acho também que é uma questão central, uma questão fundamental. E já agora deixe-me dizer-lhe que este programa, cumprimento-a, porque numa altura em que nós olhamos para os noticiários da televisão, ouvimos a rádio, lemos os jornais, e só vemos falar em catástrofes e derrotismo, e reflexos de uma crise que existe e que é real, mas ao mesmo tempo não estamos a falar de algo que é também real. Eu, na condição de coordenador de gestão hoteleira e de gestão imobiliária, vou frequentemente a empresas, e vejo empresas com imenso sucesso, seja no setor da hotelaria, seja no setor das metalomecânicas, e que estão a funcionar. Então isso pode ser uma grande oportunidade para mudar, não é? Para mudar, mas sabe o que é que acontece? É que quando se fala apenas na crise, isto não é, tem um efeito, do ponto de vista, e há estudos sobre isso desde os anos 30 do século XX, nos Estados Unidos e em outros países, que cria-se um clima, do ponto de vista psicológico, do imaginário profundo do país, cria-se um clima de derrotismo, e os investidores não investem, os particulares não consomem, e fica tudo parado. E, portanto, se for possível nós, sim, falarmos o que há negativo, mas apontarmos num sentido positivo para o que empresas boas, como, por exemplo, esta que o Joaquim referiu, com um investimento que é razoável e bem estruturado face à rentabilidade, com aqueles casos que o Gonçalo falou de empresários que se querem lançar, nós temos que falar nesses casos, para que as pessoas percebam que, na verdade, há saídas e que nós estamos num mundo em que há tanta coisa a arder que o incêndio ainda não chegou a muitos pontos e que, provavelmente, nós vamos dar a volta, mas será mesmo fazendo a afirmação dos casos de sucesso e analisando esses casos de sucesso. Quando a pessoa vai ao turismo interno e começa a haver uma quebra, há aqui fenómenos interessantes, que é o fenómeno da substituição. Eu não tenho certeza que as pessoas estão aí menos para fora. As agências de viagem parece que, para certos destinos, estão a ver portugueses, muitos portugueses a saírem. Há concessões de crédito, há muita forma de fazer turismo, viaja agora e paga depois, isso tem o seu efeito. Mas o que está a acontecer é que as pessoas podem, às vezes, não ir de férias, ficam em casa, mas vão e compram uma boa garrafa de vinho e vão a um restaurante ou fazem um bom jantar em casa. É o fenómeno da substituição na economia em que se alteram padrões de consumo, mas isto, do ponto de vista económico, tem um efeito. que não é negligenciável. Agora, o nosso turismo, neste momento, com pessoas que estão, durante uma crise, há tanta gente desempregada, e a questão que se pode pôr, estamos a falar de férias, e há pessoas que não podem ter férias porque estão desempregadas. e há uma coisa que nós não falamos aqui ainda, que é o papel importantíssimo que estão a ter algumas instituições de solidariedade social em promover o turismo possível, porque uma pessoa que está numa situação econômicamente difícil tem que ter um contato com uma realidade diferente, tem que quebrar a rotina em que se encontra inserida. E, de facto, o turismo, e então esses hotéis, a baixos preços, viagens que se podem fazer, às vezes até pequenas. E isto é um aspecto... É possível criar essa... Já está a funcionar. Repare... Ter essas opções? Sim, isso acontece, repare. As organizações de solidariedade social que organizam viagens, e eu ainda estive há dias a falar com pessoas, e isto tem que se ter muito cuidado para perceber que não estamos a falar como no circo de Roma, que darem o pão e o vinho às pessoas para elas ficarem a ver os cristãos a serem comidos pelos leões. Não é isso. Não é para entreter as pessoas. Não. É para que elas possam, de facto, respirar um pouco, sair das rotinas, e, sobretudo, abrir a sua visão... Abrir para uma visão de esperança, partir para uma visão de esperança. E que opções é que há para essas pessoas? Olha, repare, as organizações de solidariedade social, várias estão a organizar viagens, isso pode ser multiplicado, existe o Inatel que tem uma função específica, mas eu penso que essa vertente do turismo como componente de solidariedade social, que era muito importante. E que podia ser mais desenvolvido? E podia ser muitíssimo mais desenvolvido. E isso é um aspecto, para quem está a dizer assim, mas quem está desesperado precisa de um emprego, precisa de um emprego. Mas, entretanto, a pessoa fica, de tal maneira, como aqueles que deixam de procurar emprego, se as pessoas têm a chance de quebrar um pouco aquele ambiente, portanto, negro, em que se encontram encerrados, e fazer um bocadinho de... Nem que seja uma fuga de dois dias. E isso tem uma função definitiva. E, como eu disse, grande parte da crise é uma situação real, há retração, as pessoas estão-se a contrair. Mas há muita gente que não estão na situação negativa que eu referi. E, se calhar, no seu caso, até uma vez ou outra, absteve-se de fazer algumas despesas, porque pensou, há uma crise. Há, de facto, uma contenção por parte dos particulares, e já não falo dos investidores, porque nós somos bombardeados todos os dias com a ideia da crise. E nós temos que perceber que há muitas empresas que se navenham... Não é só isso, os salários das pessoas encolheram, realmente encolheram. mas há muitas pessoas, mesmo assim, que estão com impostos pesados, mesmo assim, têm alguma margem. E essas pessoas, mesmo essas, estão a ser condicionadas pelo ambiente, porque isso é um fator conhecido, o aspecto psicológico. É uma defesa, não é? Na prática, porque as pessoas não sabem se o dia de amanhã vai ser ainda pior. Sem dúvida. Sem dúvida. Há um conjunto de, felizmente, dentro desta crise, há um conjunto de meios que nós podemos utilizar e que podem facilitar a que possamos, de certa forma, fazer as férias cá dentro, fazer umas férias de uma forma mais económica e mais interessante. Por exemplo? Nós temos a maravilha da internet hoje em dia. Hoje em dia, uma pessoa sentada na sua cadeira, em sua casa, automaticamente pode comparar preços. Pode marcar na internet a preços muito interessantes. Há motores de busca próprios para turismo que são incríveis. Depois temos uma coisa que foi criada lá fora e que hoje em dia é muito desado, que é, no fundo, a troca de casa. Eu tenho a minha casa, ponho a minha casa à escolarização num site, fica escolarizado num site, e tu podes vir para cá assim como eu posso ir para o outro lado. E aí estamos logo a reduzir os custos, porque as pessoas estão a colocar disponíveis para receber pessoas. E por sua vez, colocam a sua casa disponível para receber outras pessoas. Logo, há aqui um conjunto de situações, não falando das partes de campismo, não falando dos hostéis que estão aí a polular pelo país. Coimbra é um exemplo disso, mas Porto também. Porto é impressionante. Tem os melhores do mundo. É, é. Que são, no fundo, as novas pensões, chamam-lhe as novas pensões, mas pensões com qualidade, com interessante. Estamos a falar dos hostels. Os hostels. Não são propriamente baratos. Não são. E tem aqui um aspecto muito negativo. Há alguns mais baratos. Há alguns mais baratos. Há alguns mais baratos. É que, do ponto de vista da competitividade, estão a entrar em competição com os hotéis, mais, portanto, de três estrelas e duas estrelas, e não têm que cumprir os mesmos requisitos que a Asain põe, por exemplo, aos hotéis. Mas eu não vejo que seja assim, sabe? Porque os hostels têm, eu sou hoteleiro e tenho lidado bastante com esta questão dos hostels, já são 30 segundos, os hostels têm uma filosofia de serviços completamente diferente do restante da hotelaria. Para ser um hostel tem que ter pelo menos mais de 50% do alojamento tem que ser em camarada. E não é só pelo espaço de uso comunitário. Os próprios requisitos, reparem, não é obrigatório ter uma televisão numa sala comum num hostel, mas é obrigatório ter internet. A própria filosofia de utilização ou do utilizador deste tipo de equipamento é bastante diferente dos hotéis tradicionais ou convencionais. e portanto há um bocado desta ideia de que haverá uma concorrência, pode haver, entre os dois. Os hostels não são feitos muito para as férias ou para as férias grandes, são feitas para pessoas de negócios que estão na cidade durante dois ou três dias. por dois ou três dias e é itinerante. Mas os hostels têm uma coisa, é que se nós formos ver a ocupação nas camaradas e a ocupação nos quartos é aí que realmente entra a concorrência aos hotéis três estrelas, porque a ocupação sempre maior é nos quartos e não nas camaradas. E portanto, aqui, talvez haja uma questão que deve ser analisada em termos do impacto concorrencial que está a ter nos hotéis, porque eles estão sujeitos a regulamentações para os quais os hostels estão livres. Só tomando a minha ideia, outra questão que se pode fazer, que se pode usar é fazer férias na própria cidade. Quantas pessoas não conhecem realmente a sua cidade? Eu gostava de pessoas de Coimbra que não foram à Biblioteca Joanina, de pessoas de Tomar ou das Rádios Tomar que não foram ver o convento de Tomar. Aqui no Porto, quantas pessoas já foram verdadeiramente aos Jardins de Serralves? Temos aí coisas impressionantes nas próprias cidades. As pessoas podem fazer férias na sua própria cidade e à procura de conhecer coisas que não conhecem ainda. E os jovens principalmente não conhecem o seu país. porque é um bocado aquela ideia de que não estou de férias se for para fora mas efetivamente nós podemos estar de férias no seu país onde vivemos. Podemos, claro que sim, conhecer novos ambientes, novos cidades que não visitamos no nosso dia a dia. Ao bocadinho falávamos do nosso destino de praias e do algarve. Nós temos na Zona Norte a maior quantidade, a maior omemorada de bandeiras azuis do país. Portanto, é uma coisa notável. É evidente que depois temos a águas nortadas e a água menos quente. A água fria, a água fria é terrível. Outro dia, um amigo meu que pelos seus negócios viaja muito dizia gostava de quando chegar aos 50 anos ter visitado 50 países e eu portaria assim diz-me uma coisa e consegues chegar aos 50 anos e ter visitado 50 cidades no teu país? Eu vou olhar assim para mim. Se calhar eu não conheço 50 cidades no meu país. Pois é. Não, mas isso devias conhecer. Isto tem a ver com a questão das viagens e como é que às vezes viaja. Há uma frase de um escritor que eu gosto muito do Camus que dizia que há muita gente que dá a volta ao mundo e a regressa se nunca é ter partido. Porque, no fundo, as grandes viagens têm que ser feitas através de nós próprios e nós temos que nos adequar às realidades em que vivemos e aquelas que visitamos. E, portanto, ter esse ideal de visitar os 50 países quando não se conhece Portugal eu não conhecia. E fui descobrir Portugal e realidades de Portugal falando com pessoas que vinham aqui e nós temos uma riqueza enorme voltando àquela questão dos destinos e sermos um país pequeno que é possível fazer package de ir a, por exemplo, a zona dos castelos medievais que vão desde Viseu até à fronteira com Espanha da Guarda e Covinha. Há uma zona de castelos maravilhosa. Isso não está aproveitado. É verdade. E isso é uma realidade que eu devo dizer que conheci isso nos últimos dois anos. Nós temos ali uma realidade maravilhosa e poucos países terão na Europa como nós temos em Vinda a Velha monumentos que têm 1500 anos. Isso para muita gente pode não interessar mas há um turismo de elite e elite não quer necessariamente dizer que seja com dinheiro mas um turismo que busca precisamente estes destinos. E nós podíamos organizar um package que incluía uma ida a Fátima uma ida a um destes destinos turísticos uma cedia no Porto uma ida ao Douro o Convento de Mafra o Convento de Mafra são coisas maravilhosas. Quem é que foi ao Convento de Mafra? Pouca gente. É um monumento incrível. As quintas do Douro que falava há bocado. Isso está direcionado. Repare. Se nós conseguíssemos trazer aqui mas se conseguíssemos trazer aqui por exemplo no Financial Times não é qualquer pessoa que vai visitar estas quintas? Não. que consegue ir para lá. Mas se vocês convidarem no Financial Times o escritor do Financial Times que faz no fim de semana os artigos sobre portanto Travel e Leisure e virem lá ver as quintas do Douro e há imensa ligação começado no Porto temos uma tradição de ligações à Inglaterra fortíssima. Há pessoas e famílias inglesas que estão aqui no Porto algumas desde o século XVII portanto há uma aliação muito forte e tem que se ver como é que vamos tornar Portugal e as quintas do Douro e estes aspectos mais apetecíveis. Um artigo desses publicado no Financial Times ou num destes jornais tem um impacto tremendo. Repare. Para complementar o Andy Murda que é um jornalista do Lomini Plano e que classificou Portugal como o Lomini Plano exatamente que foi que classificou como um dos países no topo da lista de 10 países europeus imperdíveis em 2013 a cidade do Porto e o Val do Douro portanto fez um artigo muito interessante portanto é só este tipo de de claro de de distinções e de comentários que fazem que nos afirmam enquanto estima e que nos criam esta distinção portanto quando se fala em crescimento o crescimento não é porque não se faz nada faz-se alguma coisa e efetivamente tem havido bastante movimentação no que respeita esta convita a opinião makers e as jornalistas para poderem vir à região e depois comentarem nos seus países de origem portanto temos tido bastantes distinções isto para nós é notável o facto de um país pequeno e ficarmos com o nosso rio ficamos à frente de Budapeste ficamos em uma série de capitais importantes portanto neste ranking ficamos à frente e portanto isso é muito gratificante o problema qual é é que muitas vezes nós vemos isto de uma forma individualizada voltamos a falar do Douro eu sou do Douro eu vivo aqui em Gaia mas sou do Douro e o que é que me entristece no meio disto tudo é que nós passamos demasiado tempo a olhar para o umbigo e passamos muito pouco tempo a articular-nos quando nós falamos do turismo do Norte por exemplo para falarmos do Norte não podemos falar do turismo do Douro ou do turismo do Porto temos que falar do turismo do Porto e Norte de Portugal nós temos que receber os turistas no aeroporto temos que ter aqui estadias no Douro e depois canalizá-los para o Douro para o Mingo para as várias regiões o problema é que depois cada uma destas regiões tem feito ao longo dos anos esta desarticulação que é nós temos isto nós somos bons mas depois não nos articulamos mas isso nós se nós estivéssemos estruturados para fazermos vários itinerários com vários uns peques fazíamos uns peques conjugar os vários destinos e isso é claro que íamos a fazer um turismo mais atrativo e se calhar mais apetecível e isso é que nos falha a nós que é em Portugal se calhar quem está a dirigir a parte de doutoria e de viagens ou a nossa como você falou há pouco no início do programa que havia dois milhões para gastar e um milhão e oitocentos era para ordenados claro que não podemos divulgar as nossas estruturas que há então nós se conseguíssemos ter uma divulgação diferente para podermos encaixar umas partes da região do Douro claro que temos lá sítios lindíssimos mas também temos outros sítios lindíssimos a baixo custo por isso é que há o turismo rural ou o agroturismo muito bem vamos já regressar a essa discussão se decidiu passar as férias na praia este ano aqui ficam algumas sugestões de norte a sul do país com o galardão de qualidade da bandeira azul como já aqui falámos existem 277 praias com bandeira azul que pode visitar em Portugal cada uma com morfologias e características próprias começando pelo norte do país no município de Caminha existem 3 praias com bandeira azul que integram uma paisagem de praia com montanha já em Viana do Castelo existem 8 praias galardoadas assim como 4 em Esposende de destacar a praia de Marinhas Sepães de Esposende com um extenso areal com passadiços que permitem o acesso à praia esta praia faz parte integrante do Parque Natural do Litoral Norte e é muito frequentada especialmente no mês de agosto se prefere paisagens fluviais tomo como exemplo a praia de Freixo de Espada a Cinta ou ainda as duas praias de Macedo de Cavaleiros continuando pela costa portuguesa encontra praias ao longo de Póvoa de Varzim Matosinhos e Porto na cidade invicta saindo da praia da Foz por exemplo pode percorrer a Marginal do Rio e vislumbra a paisagem ribeirinha de enorme beleza que se estende nas margens do Douro do outro lado do Rio Vila Nova de Gaia é o município com o maior número de praias com bandeira azul na região norte com 18 praias galerzoadas se durante as férias visitar o centro do país há 27 praias com bandeira azul para escolher entre Aveiro Cantanhedo Coimbra Goias Guarda Penacova e Leiria todos têm praias de bandeira azul na Figueira da Foz A4 uma das quais equipada com campos desportivos com palco para a prática de ginástica um parque infantil e uma ciclovia sendo possível complementar os mergulhos com momentos de exercício físico mais a sul as praias corteiras dos municípios de Mafra Peniche Torres Vedras e Nazaré são conhecidas pelas grandes ondas que permitem a prática de desportos mais radicais como o conhecido surf se gosta da modalidade aproveite para visitar a praia de Ribaradilhas em Mafra encaixada entre as ribas altas que funcionam como uma espécie de miradouro natural já na região do Tejo as luzírias ribatijanas estão lado a lado com praias fluviais de paisagens únicas na Foz do Rio também há praias para aproveitar são 12 na linha de Cascais e muitas mais na Península de Setúbal como as da Costa da Caparica Mécu ou Sesimbra continuando para sul temos a conhecida e premiada Costa Vicentina 25 praias com bandeira azul refrescam esta paisagem quente e tórrida começando em Grande Loicines passando por Santiago do Cacém até Odmira praias conhecidas pelas extensas dunas como na Península de Troia seguindo-se as praias mais rochosas e com o mar agitado também próprias para desportos radicais mas em terras alentejanas também pode aproveitar as praias fluviais Portugal continental ainda tem o litoral Algarvio com 69 praias galardoadas com bandeira azul sendo na maioria praias costeiras um destino direcionado para o turismo onde os 12 municípios galardoados dedicam muito do desenvolvimento da região a atividades turísticas uma região conhecida pelo mundo fora pelos extensos areais e arribas altas que se estendem desde o cabo de São Vicente em Sagres até à fronteira espanhola em Vila Real de Santo António nas ilhas a região autónoma dos Açores conta com 27 praias com bandeira azul e a madeira com 13 são na sua maioria e a praias mais rochosas com baías envolvidas numa paisagem montanhosa onde predomina o verde também as areias vulcânicas e as piscinas naturais são características próprias destas regiões Estas são sugestões para o litoral mas também há sugestões no interior João eu queria que me falasse de algumas possibilidades geralmente fala-se muito menos do interior e das possibilidades do interior em termos turísticos do que do litoral não é? Sim o norte está um bocado esquecido e essa razão O norte é a região o norte toda litoral e interior ou o interior sobretudo? mais o interior mas nesses últimos anos nesses últimos três anos está a ser um bocado divulgado e mais uma vez vou referenciar que nós temos tido uma alavanca muito profunda como as empresas estão a explorar o rio Douro com os seus barcos a navegar pelo rio Douro que hoje é navegável aí é que se começou a conhecer algumas vilas que têm bons hotéis têm agroturismos excelentes Mas esse turismo que sobe o Douro não é nacional a maior parte dele pois não? Ou há? Não Há muito nacional Há muito nacional além do que está implementado que é um turismo caro então são os ingleses que estão a ir etc mas também é mentira Há puxada-me a falar dos ingleses e dos dinamarqueses? Sim, dinamarqueses ou holandeses que vão E os holandeses? Holandeses Onde é que eles também vão e esse são a maior fatia Então não são os portugueses Sempre são os estrangeiros 75% dos utentes dos cruzeiros no Douro são estrangeiros São estrangeiros Isso que eu estava a dizer Essa é a média Essa será a minha pergunta Mas essa bate certo porque eu desde o início que bati bati nisso portanto isso foi por isso que o pessoal os ingleses já gostavam de Portugal e os holandeses mas desde que fomos o património mundial aí é que começaram a fazer essa travessia Mas estava-me a dizer há pouco que o interior é um bocado esquecido Em que aspecto é que é esquecido? É esquecido em quê? Na promoção? Foi na promoção Na política? Na distribuição das ajudas? Foi na promoção Foi em tudo Tivemos a sorte e estamos a acabar as novas vias de ligação do Porto para lá por cima para todo o norte Porto Autostrada que vai até a Bragança A IC5 que foi complementada de Bira Real a Miranda do Douro e a última travessia do IP2 Do IP2 Onde é que hoje já podemos nos aproximar numa hora e quarenta do Porto? Ainda não temos o túnel do Marão Se tiver o túnel do Marão estamos a falar se calhar numa hora e vinte Onde é que as pessoas É mais fácil as pessoas deslocarem-se? Deslocarem-se enquanto que as pessoas ou quando iam para cima demoravam duas, três horas a chegar a Freixepada a Cinto ou a Torre de Moncorvo ou indo ali e as pessoas já iam lá uma vez e já não voltavam porque a nível das vias de comunicação eram muito reduzidas Onde é que agora há cerca de um ano para cá as vias de comunicação melhoraram? Melhoraram e portanto também ajudaram a nível do investimento turístico Sim Mas para além das quintas como disse há pouco são na região Trás-Montes e Alto-Toro são sobretudo para um turismo mais de elite para as outras pessoas que não têm a capacidade de fazer esse turismo de elite De que forma é que esta região é atrativa? Ou pode ser? É atrativa é na mesma porque nós temos para visitar o Douro podem na mesma visitar simplesmente não vão ficar nas quintas sem hotéis claro quinta-scar Há outra oferta Há outra oferta Mais barata Mais barata Onde é que com pensões e hotéis de três estrelas Onde é que mesmo nas próprias vilas todas têm onde é que podem ter onde é que se pode comer bem onde é que podem dormir a baixo custo e com uma com uma margem de manobra muito reduzida para para o seu orçamento mensal com a crise que temos podem fazer café-de-se cá dentro mas com muita qualidade e ver coisas deslumbrantes porque às vezes nós só apreciamos aquilo que é Tem lá para cima a barragem não é? A barragem A barragem do Sabor em Torre de Moncorvo estão a concluir Do Azibo também? Temos a barragem do Azibo Que é fantástica e que foi trabalhada em termos de estruturas Sim, sim Mas temos também outra que é uma praia fluvial que é a Foz do Sabor em Torre de Moncorvo mesmo depois temos a Congida em Freixo de Prada Sinta sítios lindíssimos que as pessoas podem ir a ver é uma coisa que fica com custos muito reduzidos que podem passar dias maravilhosos Diga Nós temos a ver que o Norte é muito visitado para os estrangeiros e no fundo a temática central deste programa era feiras cá dentro e uma coisa que eu acho espantosa é que nós aqui no Porto vamos para o Algarve com toda a facilidade mas o inverso pessoas do Sul que virem descobrir o Norte parece que a distância é mais difícil do que o Cheiro Isso realmente é parece que qualquer coisa que aumenta as distâncias Já vai a ver Mas sabe o que é que eu conheço que devia ser feito aqui? O Jerez, por exemplo é muito pouco conhecido a Sul É O Jerez e o mesmo Norte reparo as pessoas quando nós Estou a falar do Jerez por ser o parque é um parque que não tinha falado o Jerez que é lindíssimo que é das coisas toda a gente que lá tem um turismo barato consegue-se estar no Jerez com qualidade e barato e termal é impressionante é uma sugestão que deixamos aqui Sim, sim E outra sugestão realmente era parece que os meios de comunicação social continuam na grande parte na maioria sediados em Lisboa e que os programas fazem muito pouca divulgação desta ideia do turismo cá dentro mostrando o que se podia fazer aqui no Norte ou no Sul mas o Norte se nós formos ver os grandes meios de comunicação social o Norte é muito ignorado como destino turístico e está muito pouco promovido Talvez mais do que o Norte só o centro? Talvez apesar de sempre ter uma procura maior do que a região norte? É maior Tem maior? Tem aqui dados estatísticos é maior Mas o que é que inclui nos dormidas? Pois O centro O que é que é o centro? Não O centro Não há O centro é a região centro Há uma região centro não é? Exato Há uma região d'Arte Para todos os refeiços Posso te dizer que é significativo estar a frente Por acaso não tinha essa ideia mas gostava de conhecer esses dados Tinha a ideia que apesar que o Norte seria mais forte em região de turismo que o centro do país Mas eu já o descubro Não É que o centro vai quase até Lisboa Enquanto procura esses dados quero deixar algumas sugestões Gonçalo Há pouco gostava-me aqui a falar enquanto tínhamos a reportagem da praia algumas sugestões que podem ser úteis para as pessoas Também era uma das ideias deste programa Ainda falámos de muito poucas sugestões para as pessoas fazerem férias cá dentro Eu posso muito graficamente dar três ou quatro sugestões Apesar ainda não falámos aqui da madeira dos Açores Que também é Portugal E os Açores são lindíssimos A madeira é especial Há agora programas de promoção aos Açores Incentivos Aos Açores Se bem que as viagens aos Açores não são propriamente baratas Mas agora Moçor parece que segundo um programa Eu não conheço o programa profundamente mas há ali um conjunto de programa com o hotel tudo com preço até interessante Até crianças até aos 11 anos não pagam Isto é muito bom Estes são os dados de 2010 Ah não é melhor darmos Dizermos Não conheço o gráfico Muito bem Tendo falado já dos Açores que eu falei há pouco que é um bocado usar a internet Assim não conseguimos ouvir o Google usar a internet utilizar a troca de casas que acho que é interessantíssimo os próprios albergos de juventude A troca de casas é muito interessante Eu acho que é Não se pratica muito em Portugal Não se pratica em Portugal mas já há um conjunto de pessoas que praticam há mesmo sites específicos para isso em que se inscreve é feito um conjunto de perguntas sobre o que é que a pessoa faz que é para validar um pouco para não haver aqui Claro Tem que haver alguma segurança E as pessoas predispõem a sua casa há um controlador do site que controla se tem qualidade ou não e essa troca no fundo é o chamado quase sofa surfing Dormes no meu sofá ou durmo no teu sofá um bocado isso E depois é conhecer a sua cidade parte de campismo alugar apartamentos em vez de alugar de ir para um hotel que é uma situação que se pode utilizar a cozinha fazer comida na sua cozinha Usar as praias fluviais Fazer feiras muitas vezes fora da época alta que é muito importante Se você for fazer fora da época alta pode poupar muito dinheiro Esse o problema muitas vezes é que as pessoas estão condicionadas Toda a gente consegue tirar feiras quando quer E nós temos as nossas feiras muito vocacionadas para esta altura do ano Agosto, não é? Mas deve-se ter de mudar Utilizar as crianças quando têm feiras no Natal porque não teria 3, 4 dias e fazer uma ida à Serra da Estrela uma ida à Lousão São os mais competitivos Nós temos problemas sazonais no nosso país em várias regiões e mesmo a oferta complementar a gastronomia a hotelaria tem normalmente pacotes muito especiais e muito específicos com preços muito baixos comparativamente até com qualquer destino no exterior e que podem ser opções muito interessantes mas quando falámos ao bocadinho do Douro da região além das quintas além de toda enfim há uma série de alojamento local há uma oferta de alojamento local riquíssima na região de Douro e que tem preços bastante apetecidos Mas nós temos o nosso turismo mais potenciado para o litoral do que para o interior não temos? Temos, claramente porque temos um litoral um interior lindíssimo e com alguma capacidade de crescimento ainda em termos turísticos, não? Tem a ver com duas razões eu penso primeiro nós estamos a assistir agora a uma transformação do país a nível infraestrutural repara, eu sou do Douro e se há 20 anos atrás me fala assim para o Douro a oferta que nós tínhamos de camas no Douro era praticamente inexistente Mas agora temos as vias de comunicação A questão é que isto foi mais rápido ou seja, nós acabamos até infraestruturalmente tivemos um desenvolvimento bastante rápido e se calhar culturalmente e do ponto de vista promocional não foi tão rápido é esta aglomeração mais aqui à zona do litoral mas eu só uma sugestão por exemplo que lhe quero dar e porque acho que é um daqueles programas que tem muita pena se um dia acabar nós temos e que é desconhecido de quase todos os portugueses nós temos um comboio histórico no Douro que é uma pérola é qualquer coisa que não se encontra em nenhum país do mundo é um comboio todo em madeira que recria o comboio há 100 anos atrás com animação com assalto ao comboio com um preço relativamente baixo já se discutiu várias vezes em acabar com este programa que é uma coisa tristíssima até porque o comboio normalmente está cheio e é daquelas coisas daquelas pérolas que quase ninguém conhece tem que promover tem essa obrigação então os valores estamos mesmo em termos de dormidas estamos a falar em termos de dormidas o norte tem cerca de 2.600 o centro 4.300 portanto ou seja o centro tem muito mais dormidas tem mais quando falamos da grande região centro muito bem eu gostava que mostrasse isto sobretudo porque eu penso que é uma novidade isto é o que? muito rápido este é o primeiro guia turístico que nós temos em Braile portanto é um lançamento aqui do turismo do Porto e Norte é efetivamente aqui a ideia de que o turismo é acessível eu não sei se consegue vir para aí para aí não consegue virar para ali está bem? para aquela câmara? portanto é o primeiro guia oficial do turismo do Porto e Norte em Braile portanto é o primeiro passo de muitos que queremos dar de forma a que informação turística chegue a todos com a mesma qualidade e portanto é um guia interessante e que é inovador mostrava-lhe também o primeiro guia oficial do alojamento turístico do Porto e Norte de Portugal este guia tem a particularidade de não só dar a conhecer todos os alojamentos quando falamos em alojamento falamos em todo não só dos hotéis de 4 e 5 estrelas mas alojamento local nas lojas de turismo do Porto e Norte de Portugal e portanto é distribuição gratuita isto não está online? também está online também está no nosso site mas até porque hoje em dia temos que preservar a natureza e portanto quanto menos papel melhor mas temos um guia muito completo que tem todo o alojamento do Vale da Região Norte e portanto é que pode ser uma ajuda e o terceiro foi lançado há muito pouco tempo que é só este e que é um roteiro do melhor da gastronomia do Douro com a particularidade de ser aqui o ADN não só tem os melhores restaurantes como também aquilo que são os produtos utilizados nas receitas mais tradicionais é muito recente foi lançado há pouco tempo e portanto recomendo também muito bem estamos mesmo no final e eu queria só saber senhora Figueiredo se estamos a aproveitar bem os dinheiros do Cren no que diz respeito ao setor de turismo é uma questão muito importante o Cren o próximo projeto o próximo programa é de 2014 2020 e todos os países avançados os países ricos tem vindo muito ainda no tempo de vigência do presente Cren tem vindo já a preparar e a adequar os seus projetos do Cren ao próximo Cren de 2014 2020 dou-lhe um exemplo a França conseguiu criar um programa com uma pequena autoestrada chamada de Autostrada Panorâmica que vai de Nice até Avon e pôs essa autoestrada financiada pelo Cren e fez outro projeto sobre essa autoestrada que é monumentos turísticos ao longo da autoestrada e faz um terceiro projeto exibição itinerante da autoestrada panorâmica e da envolvente cultural e arquitetónica portanto os países mais influentes têm vindo ao longo destes anos durante a vingência do Cren que agora está a terminar em 2013 tem vindo já preparar o Cren de 1420 para irem de encontro às necessidades que eles têm receio e lamento dizer que o nosso em Portugal não temos estado a fazer esse trabalho teremos menos influência mas sobretudo não temos tido a capacidade de ser agentes de influência junto da União Europeia para poder desenhar o Cren para vir ao encontro daquilo que era preciso e fica aqui portanto este apontamento temos 10 conselhos para prevenir o eventual afogamento de crianças este verão vamos conhecê-los nas respostas dos parceiros Helena Sacadura Bote é secretária-geral da Associação para a Promoção de Segurança Infantil a APSI é mais conhecida assim não é? e vamos falar outra vez lembrar às pessoas lá em casa os cuidados que devem ter este verão sobretudo com as piscinas é só com as piscinas com o rio também não? também mas nos mais novos as piscinas como eu disse da última vez que estive cá as piscinas até aos 4, 5 anos são terríveis e piscinas em casas alugadas estão aqui a falar de turismo os afogamentos mais frequentes em Portugal no Algarve acontecem no primeiro dia de férias e só no Algarve é a região onde há mais afogamentos que é onde as pessoas estão de férias também não é? sobretudo crianças pequenas estrangeiras que vêm passar férias a Portugal e que se afogam no primeiro dia de férias ou seja quando os pais chegam estão a despejar as malas a preparar a casa a criança vai explorar o ambiente há uma piscina que não está protegida e a criança afoga-se e porquê mais as crianças estrangeiras do que as nacionais? porque normalmente não vivem perto de água não têm tanto contacto com a água não têm piscinas em casa estão menos prevenidas estão mais indefesas a criança pequena não se atira à água ela cai porque a cabeça cria o desequilíbrio mas isso tanto cai a portuguesa como cai a estrangeira certo? mas se calhar porque tem menos vida ao ar livre se calhar do que nós nós vivemos mais ao ar livre na prática provavelmente as crianças pequenas são mais prevenidas eventualmente não sei mas há também as crianças pequenas tem havido nos últimos anos muitas crianças pequenas e quais são essas 10 recomendações que nos quer deixar? portanto primeiro as crianças pequenas têm que estar sempre, sempre, sempre com vigilância mas em piscinas é fundamental ter uma vedação que não seja trepável que a criança não possa trepar nem passar pelas grades e se conseguimos fazer se tivermos piscina em casa quando vamos para casas de férias muitas vezes isso não acontece mas por exemplo podemos escolher uma casa de férias que nos ofereçam já com a piscina protegida e foi assim que em França conseguiram evitar muitas mortes de crianças ou seja a nível de turismo e este programa é sobre turismo as pessoas as pessoas houve uma lei que obrigou a vedar as piscinas nós cá em Portugal eu acho que se podemos seguir as boas práticas dos outros países não precisamos estar à espera que haja uma lei então se quem aluga casas de férias tiver uma piscina vedada com uma vedação bem construída com um portão que fecha automaticamente abre para fora fecha automaticamente quando o adulto sai tem um portão o fecho do lado de dentro e o portão o fecho tem que trancar mesmo aí temos uma vedação que vai dar tempo ao adulto para se perceber que a criança fugiu e que se calhar está perto da água não é? e não é preciso estar à espera de uma lei quem tem casas com crianças pequenas quem quer alugar casas de férias devia já dar os primeiros passos para isso neste verão essa é uma das recomendações sim depois as crianças não devem nadar sozinhas falamos agora dos mais pequenos até que idade? todas as idades ninguém deve nadar sozinho no mar ninguém deve nadar sozinho e porque a pessoa não está livre de se sentir mal não é só os acidentes a pessoa cair mal à água magoar-se e também as pessoas que se sentem mal e portanto os miúdos e jovens deviam ser alertados para não irem nadar sozinhos na praia nadarem ao longo da margem não mergulharem em fundões que não conhecem em rios ribeiras lagoas que não conhecem porque pode haver pedras pode haver fundões pode haver ramos submersos e eles ficarem presos certo? e depois quem vai andar de barco sempre colete salva-vidas e eu acho que Portugal às vezes parece um bocadinho retrógrado porque fala-se fala-se nestas coisas e continua a haver afogamentos de pescadores de todos tanta gente que se afoga isto é constantemente falado porque quem passeia de barco não leva toda a gente colete ou os coletes estão disponíveis para as pessoas usarem também não é obrigatório? não não e não há informação nenhuma nos barcos turísticos sobre isso eu sei porque já fiz um passeio de barco a primeira coisa que eu fiz quando entrei no barco foi procurar o colete saber onde é que ele estava e os outros passageiros ninguém se preocupa numa situação de emergência ninguém sabe o que é que há de fazer claro e não há tempo muitas vezes não há tempo portanto tem que haver mudança de mentalidades portanto essas são as 10 recomendações claro que há muitas mais não claro que há muitas mais então devem ver em mais o colete de salva-vidas as braçadeiras para nadar em águas transparentes e pouco profundas não é preciso pôr um colete de salva-vidas à criança que isso é um exagero não é? mas braçadeiras compradas de acordo com a norma que estejam homologadas pela norma ou seja duas câmaras de ar horizontais não servem todas não é? não com uma câmara de ar só não dá? não e algumas são de brinquedo ou seja tem que estar aprovadas pela norma tem que ter lá o número da norma europeia ou norma portuguesa e tem que ter duas câmaras de ar se uma esvaziar a outra prende no braço as crianças devem aprender a nadar mas não devemos confiar demasiadamente que elas vão saber salvar-se porque há estudos que demonstram que uma criança de 8, 9, 10 anos que sabe nadar mesmo assim não se consegue salvar e depois nós pais temos muitos cuidados mas temos que nos assegurar que quem toma conta dos nossos filhos babysitters, avós, outros familiares também cumprem as regras e tem uma vigilância ativa os mais velhos têm que dar o exemplo também sim e quem está a tomar conta das crianças por exemplo numa festa há imensos afogamentos em festas porquê? porque todos pensam que alguém está a tomar conta ou seja tem que haver uma pessoa designada para tomar conta e essa pessoa depois é substituída mas quando está a tomar conta não faz mais nada é uma espécie de piquete é, piquete e não faz mais nada e está pronto para atuar e tem que saber nadar e tem que saber salvar e a última dica é toda a gente que lida com crianças e nomeadamente perto da praia devia saber fazer suporte básico de vida e animação quem não tomou nota destes conselhos todos que ele nos deixou aqui vai ao site da APSI que não está a funcionar muito bem mas não está porque mudamos de imagem temos uma imagem nova se quiserem mostrar temos uma imagem que mudou quando fizemos 20 anos não, já tem aqui com certeza já apareceu já vi ali eu pelo canto do olho já vi e é uma imagem nova que nós mudamos fizemos 20 anos em 2012 é esta? este é o nosso logotipo novo temos um Facebook o site às vezes não está a funcionar muito bem e não está a funcionar bem ainda porque ainda não está afinada a ferramenta não, porque ainda não está completamente afinada por falta de financiamento ok mas assim que esteja as verdades têm que ser ditas pode-se ir lá ver depois essa é a informação toda faz muita falta faz muita falta o nosso site aos pais se houver um mecenas que queira apoiar o site da APSI nós agradecemos aproveite, Helena porque o dinheiro não é muito mas nós precisamos trabalhar muito obrigada por ter vindo à sociedade civil é hora de seguirmos para a agenda para saber o que é que os parceiros da sociedade civil vão andar a fazer nos próximos dias com o objetivo de promover a observação e a proteção da natureza a Quercus promove o primeiro concurso nacional de fotografia da Quercus a iniciativa é destinada a fotógrafos amadores e profissionais e as candidaturas podem ser submetidas até 20 de agosto no âmbito da programação cultural Concertos em Rede está de volta ao ciclo de Concertos Música nos Mosteiros Portugueses Património da Humanidade as apresentações decorrem até 24 de agosto com a presença da Orquestra da Câmara Portuguesa Orquestra de Jazz de Matosinhos e Mário Lajinha Trio conheça a programação em imc-ip.pt de acordo com a Amnistia Internacional os 6 milhões de pessoas das comunidades xiganas que vivem na União Europeia são a maior e uma das mais discriminadas da Europa Neste sentido a Organização Internacional está a realizar uma petição destinada à Comissão Europeia a exigir que esta garanta o cumprimento da legislação anti-discriminação e as normas de direitos humanos da União Participe através de amnistiatraçainternacional.pt Até ao dia 30 de setembro o Museu Nacional do Traz apresenta a exposição Memória Mais Criatilidade Igual Mudança Social uma união das obras do museu com algumas peças da coleção do estilista José António Tenente As férias de verão chegaram e o Oceanário do Lisboa traz de volta ao programa Férias de Baixo de Água As atividades decorrem até 13 de setembro e são destinadas a crianças dos 4 aos 12 anos com muita diversão e aprendizagem à mistura Estamos a fechar o Sociedade Civil deixámos aqui algumas ideias que agora pode explorar se eu entender para fazer férias cá dentro muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde vou deixar-lhe duas sugestões de leitura livros que acabaram de seguir um deles chama-se Medicina Susan Aldridge e conta a história de algumas das mais importantes histórias e ideias da medicina ao longo da história e depois as vidas de 30 Césares que são histórias também mas desta vez histórias de Pedro Rabassal sobre os homens mais importantes do Império Romano Vamos na segunda-feira deixar a casa sem ninguém durante as férias vamos na segunda-feira falar sobre deixar a casa sem ninguém durante as férias e quais os riscos que isso implica também para quem viaja para longe são cuidados especiais que é preciso ter vamos saber quais vamos ocupar-nos deles na segunda-feira no Sociedade Civil Producedade Civil somos todos nós Bom fim de semana